Tamo tipo TV velha, tamo sem controle Dog, 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 dog O DJ do baile que sai rapido Tu joga pra trás, tu costa e encosta Tu costa e encosta, tu costa e encosta Tu joga pra trás, tu costa e encosta Tu joga pra trás, tu costa e encosta O DJ do baile que sai rapido 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 O DJ do baile que sai rapido